Vamos falar de moda, estamos sim se despedindo do inverno e dando boas vindas ao verão. Você que está em casa vai acompanhar essa super entrevista com muitas dicas especiais. Quer estar antenada, quer estar bonita, esse é o momento. A gente recebe com muito carinho a Marcela Girão, ela que é empresária de moda. Está sempre dando dicas aqui do nosso programa, já é super de casa, né Marcela? Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar com você de novo, para falar um pouquinho sobre essa meia estação, o que vem de novo, o que é legal ainda usar, então espero que vocês gostem. Pois é Marcela, é justamente dessa meia estação que eu gostaria de conversar com você. Porque as pessoas geralmente ficam confusas, né? Saindo de uma coleção, da inverno, vai entrar verão, a prévia do verão, o que eu uso, quais são as cores. E nessa meia, o que você sugere para a gente, o que você traz de novo aqui? Hoje a gente preparou vários looks para que vocês confiram o que tem de peça interessante do inverno e com o que você pode mesclar já do verão. Esse primeiro look que a gente vai mostrar, que a Milena está usando, é uma saia super verão, com uma textura diferente. E aí a gente botou ela com um clássico, que é a tal da blusa da gravateria, que a gente falou na outra entrevista, é sobre ela. Só que no lugar de dar o lacinho, bem formal, a gente deixou um nó bem despojado, já com a cara do verão, mostrando que o verão já está chegando. Então, uma combinação bem bacana, que você pode usar. E se você prestar atenção, essa peça, essa blusa, ela está num tom nude, que aí tanto pode ser usado como a peça do inverno, como também no verão. E eu gostei muito desse detalhe dessa saia branca, a modelagem, né? Ela acaba dando um ganho no corpo, né? A modelagem dela está linda. É uma modelagem que valoriza o corpo, né? E ela vai poder aproveitar essa saia para usar com vários crópedes, várias outras peças que já estão batendo aí na porta do verão. Então, a gente colocou uma bermuda, um short caramelo de alfaiataria, que é uma cor maravilhosa, que também dá para usar nessa nossa meditação. Junto com essa blusa, com a aplicação de tule, um bordado já mais colorido, são as cores começando a aparecer. Então, saindo daquela paleta fechada e já começando itens mais alegres. Os vestidinhos, né? Quem é fã de vestido, o Mariana não abre mão no vestido, os vestidinhos longos, estão em alta, podemos usar? Podemos demais. Esse vestido longo que eu trouxe para vocês, ele também está no nude, ainda com um pouco de referência da renda do inverno, mas um ar bem romântico, você já vê a presença das fendas. Então, é aquela coisa. Não é porque o vestido é longo que ele não pode ser usado no verão, muito pelo contrário. Se você estiver num resort super chique, eu acho que é super interessante essa combinação. Agora o jeans é a peça básica, Marcela, que não pode faltar no nosso guarda-roupa, na verdade? É isso. O jeans é a peça mais democrática do mundo. Então, você pode fazer N combinações, né? Nesse caso, a gente colocou um jeans bem detonado, né? Que está super em alta. O jeans quanto mais detonado e de uma forma elegante, com lavagens interessantes, fica bem apresentável. E a gente colocou com um cropped de renda, com um cropped, ele é todo branquinho, com as mangas de renda, para dar essa sofisticação. E os acessórios, a gente colocou prata, porque o metalizado, ele veio muito forte e ainda vai continuar nos cintos, nos acessórios, no tênis. Então, vocês podem ficar tranquilas, podem usar essas peças no guarda-roupa de vocês, que está super em tendência. E aquelas pessoas que não abrem mão do macacão, né? Acha, adora, acha lindo, dá mais conforto, é chique em todas as ocasiões. O que é que faz? Demais, Mari. O macacão a pressa pronta é como vestido. Botou, já está prontíssima. Então, a gente tentou apresentar numa base mais leve, né? A gente deixou ele na malha, mas um decote profundo muito chique. E aí, para complementar, a gente colocou um blazer listrado, que a listra é peça-chave no guarda-roupa de qualquer mulher. Então, toda mulher tem que ter ou um vestido de listra, ou um casaco de listra, independentemente da estação. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi uma seleção bem escolhida, realmente, com muito carinho para vocês. A gente agradece demais. É sempre muito bacana conversar com você. Você que traz dicas de moda, traz sempre looks especiais. E você que está em casa, gente, enquanto eu me despeço aqui da Marcela Girão, você vai ficar com um recadinho, com um merchandising especial. E daqui a pouco eu volto com o Melhor do Colunismo Social. Muita moda, música para você conferir. Quem faz receitas especiais com muita praticidade e arranca muitos elogios? Fina e você, juntas, preparam as receitas mais gostosas. Você pode confiar, porque não tem erro. Fina tem as misturas para bolo mais práticas e a farinha de trigo mais levinha, branquinha e soltinha. Para fazer seu café da manhã, almoço, lanchinhos e tudo o que você quiser darem sempre certo. Fina e você, para receitas mais práticas, fofinhas e saborosas. Experimente! Fina e você, para receber notificações.